Mano, eu cheguei através do Rappenhood. Eu, eu... Mano, eu tocava de... Mano, eu tinha ganhado três vezes o Campeonato Brasileiro do Hip Hop DJ. Ah, aí você já era campeão. É, já era. Três vezes eu tinha ganhado o Hip Hop DJ. E aí eu tava, mano, eu tava trampando, só que assim, vários lugares estavam me boicotando. E eu tava, eu tinha que trampar de tirar xerox em cadenação de dia, e à noite, às vezes, eu tocava. Você trampava de xerox? Xerox em cadenação. E aí eu não conseguia viver disso, né? Foi uma... Aí foi uma... Teve uma vez que... Você quer um docinho? Não, não, obrigado. Posso comer todos? Pode. Vou deixar aqui, então. De novo. Tem que armar esse negócio. Aí eu nem... Sinceramente, eu nunca esperava, assim. Aí, como Deus é bom, né? Você é louco. Era só esperar a hora certa, assim. E... Teve o... Já tinha rolado, mano, em Minas e tal. Eu trampando direto. Aí teve o... Infelizmente, nós tivemos uma perca do DJ Primo, né? E o Primo era o DJ do programa. Só que acho que deu uns... Ele faleceu, começou em uns seis, sete meses, assim. Depois que começou. E aí eu nem esperava, não. Na real, nunca esperava ser chamado. Nunca esperava. Nunca, nunca. De verdade. Tipo... Pra mim, eu acho que seria o último a ser chamado. O próprio Rudy te deu um salve? É. Foi a produção? Foi o Rudy mesmo. Foi o Rudy. E aí eles falaram que na seleção, ele falou que tinha um monte de DJ lá, tá ligado? Pedindo pra ir no programa e tal. Falei, pô, os caras nem respeitam, né, gente? Enfim. Aí... Ah, mano. É, né? Tipo... O Primo foi embora e aí os caras já estavam na febre. Não, precisa de um substituto. É. Mas você não se manifestou. É, não, não. E uma, os caras... Você conhecia o Primo de caminada? Conhecia, conhecia. Não, pra mim ele era um dos melhores DJ que tinha. Uau. Tipo, no completo. Com grupo, baile e fazendo scratch, assim. Ele era, pra mim, o mais completo. O Pentágono, ele... É. Era a parte, né? Tipo, embora estivesse ali dentro da engrenagem, o DJ Primo tocando era um bagulho a parte. Não, total. É assim, né, mano? É porque o KLJ é quase que uma entidade, né, mano? Sim, sim. Ele é incrível, assim. Mas tinha muita semelhança, né? Tinha, tinha. E... Mano, ele era completo, assim. Eu me inspirei muito nele. E, assim, pô... Não tinham nem esperado. Tipo, a galera tava... E, tipo, o Happy Hood e a produção deles, os caras não tavam focados nisso ainda, procurar DJ pra pôr. Os caras, mano, tavam preocupados. Teve uma peca. Contanto que o Primo também era DJ do Happy Hood. É. Na época. Entendeu? Era do Kamal e do Happy Hood. E os caras tavam focados. Mano, tavam... Pô, uma peca na família. Vou ter tempo pra isso. Não tenho tempo pra isso. Aí passou uns tempos. Aí o programa, acho que deu um tempo pra eles procurarem, né? Abaixar a poeira um pouco e procurarem. E aí ele falou que tava vendo o Hip Hop DJ. Eles queriam um DJ que não tivesse nome. Muito nome. Entendeu? E aí ele falou que ele tava vendo o Hip Hop DJ. O que eu ganhei em 2006. O primeiro que eu ganhei. E aí eles gostaram de mim, né? Eles viram que eu agradeci todas as pessoas que fizeram parte da minha vida. Tá ligado? E eles gostaram de mim e me convidaram. O X me ligou antes e falou, mano, os caras estão procurando um DJ e os caras vão te ligar. E aí ele me ligou, mano. Me ligou, acho que era uma... Eu não lembro até o dia. Era uma quinta-noite, acho que era. Eu nem esperava. Porque até então você é fã... Mano, você é fã do Happy Hood. Tipo, você é fã de ver o show dos caras e saber a letra dos caras. Você não imagina essas coisas. E ele me ligou. Fiquei todo emocionado. Telefone tremendo. Sim. Pô, irmão. Falei, mano. Tipo, eu tô falando com o Happy Hood, mano. Igual, né, mano? Os caras falam de igual. Cara, eu já era fã e me tornei mais fã ainda. Você sempre vai ser fã, né? Lógico. E aí ele me convidou, mano. A gente... Não sei que não é hora pra falar isso, mas a gente precisa voltar às atividades e tal. E ele me convidou pra uma reunião. E aí eu fui na reunião com ele e ele falou, mano, você aceita e tal. Falei, pô, lógico. Vou pensar. Deixa eu tirar mais xero que isso aqui. Já já a gente troca uma ideia. Mas o Rudy que definiu isso? Não teve um, ah, assessora ou fulano de tal? Rudy, pessoalmente, ele falou, não, eu quero e pronto. Mano, quando eu fui no...